Aniversário de Laís, Laísinha de dois anos, parabenizar Laís E tocando aqui tá as teclas, aniversariando Laís Feliz aniversário Laís Você vai pra Laís, Laís aniversariando E botou o ponto final, eu só queria chamar a sua atenção Quanto tem você no mal, assim ó Quem é um outro índio de nós Quem é um outro índio de nós Assim ó Laís Aniversário de Laís Aniversário de Laís Vai fazer um bocorrinho assim ó Sinto teu perfume no bar, o lençol no meu travesseiro Sinto vacio imenso, matar não vou desespero E aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos homens Também Aniversário de Laís Que você não� viele Aniversário de Laís E aí